Oi meninas, tudo bem? Esses aqui foram os acabados de João agora, tá? Do mês de janeiro. João nasceu dia 18 de outubro, aí sempre quando chega dia 18 do mês seguinte, né, eu encerro os usados, né, faço a contagem e tudinho pra poder gravar o vídeo pra vocês. Vamos lá? Isso aqui, ó, ele usou dois pacotes fechados de 32 unidades, tamanho M, tá? Essa fraldinha que estávamos usando como diurna, ainda estamos. Esse outro pacotinho aqui, ó, veio do mês passado, aí sobraram 17 fraldas pra usar esse mês, eu usei 17 desse pacote. Esse aqui, fralda roupinha, também veio do mês passado, com 29 unidades. Pronto, aí que finalizei, né, foram esses aqui, esses quatro pacotes. E que vai ficar pro mês seguinte, são esses aqui, olha. Esse aqui da Bibi Roger, que eu simplesmente odiei essa fralda, tô tentando usar, mas tá muito difícil de acabar esse pacote. Nem dá nele mais, mas eu vou tentando aqui. Só usei 13 unidades esse mês. Esse aqui, ó, tá um pacote maiorzinho. M, 54 unidades, esse mês eu usei 13 dele, o resto vai ficar pro mês que vem também. E esse pacotão aqui, M de 80 fraldas, usei muito, meninas, usei bastante esse mês, viu? É, usei 58 unidades. Sei que dá pra usar uns dois meses, mas não. Não, não deu. Aí pronto, aí de fraldas, foram esses aqui, tá certo? Esses três vão ficar pro mês seguinte. O total de fraldas foram 184 fraldas, tá certo? E agora eu vou mostrar as toalhinhas pra vocês, tá bom? E de lencinhos, foram esses aqui, ó. Usei um pacotinho desse, da Puppers, com 48. Esse Fischer Price, com 50, gostei muito dele. Esse aqui da Huggs, com 96. Daqui, ó, desse Johnson. Limpeza e suavidade. É, usamos 39. Aí o resto vai ficar pra esse mês. E esse aqui também da Huggs, o Puriker, que eu tô usando pra limpar o pescocinho, a mãozinha, o rostinho. Tá certo? Aí esse aqui, provavelmente eu usei uns 20 dele, tá certo? O resto vai ficar pro mês seguinte agora. E de toalhinhas, eu usei 253 toalhinhas esse mês, tá certo? E também acabaram, por aqui, ó, o Lufthal dele. Acabou. O Soro, tá bem? E as hastes, que só iniciaram o mês, iniciou o mês dessa caixinha aqui, só com 4 unidades, tá certo? Agora vou mostrar os outros itens de higiene. E por fim, eu mostro a alimentação. Pronto. E de higiene, é isso aqui, ó. Continuamos com os mesmos produtinhos. Sabonete, shampoo, olhinho e perfume. Eu uso mais essa linha pra sair, tá bom? Esse aqui da Granado, é o que usamos no dia a dia. Deva Doce. E a linha do sono, que usamos no banho da noite. Tá vendo? O sabonete já tá aqui, ó. O shampoo tá aqui porque derrubou. E o perfuminho, tudo isso aqui eu uso à noite. O shampoo que, às vezes, acontece de eu não molhar o cabelinho dele. Pronto. É o que eu tô usando, tá? Tem esse sabonetezinho aqui em barra também, que eu vou mostrar a embalagem aí pra vocês. Que a pediatra mandou lavar a cabecinha dele com ele e passar o pentinho. Porque ele tava com aquelas crostas no cabelo. Resolveu 100%. Aqui é o sorinho também, ó. Já tá acabando. A gente tá fazendo lavagem nasal. Nebulização, a gente deu uma pausa. Se não tá sendo tão necessário. Algodão. Usei um potinho desse e sobrou cinco bolinhas. Pomada. A Nistratina tá aqui ainda, ó. Acho que eu usei umas duas, três vezes esse mês. Tô usando o Bepantris, que tá aqui. Astis. Essa daqui, ó, continua, meninas. Tá vendo? Tem bastante. E esse aqui, ó. Essas hastes, né? Esse cotonete, essa caixinha. Que eu comprei pra esse mês. Já usamos bastante, tá vendo? Vou ter que comprar outra. Porque essa não vai dar. E de medicação, é isso aqui. Continuamos. Colíris, dose D, salsepe, simeticona, né? Pra gases. E o paracetamol, né? Que ele ficou com febre. Medicamos ele esse mês por causa da vacina. Tá bom? Eu vou pegar a alimentação agora. Pra mostrar pra vocês. E de alimentação, foram cinco latinhas do Nanconfort. Esse mês teve um a mais. E é que eu tô amamentando também, tá, meninas? É agora, no início de fevereiro. Eu vou iniciar, vou voltar pro trabalho. Provavelmente vai aumentar, né? A quantidade de latas. E os acabados foram esses, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal. Deixem seu like. Deixem comentários. Aí, tá certo? Deixem dicas. Deixem aqui.